Por causa de uma saudade Tô fudendo, comei mundo de coração Mas não é por maldade Vou esquecendo na base da quantidade Aô, tremorim! Começando o vídeo de um jeito diferente Estamos aonde, Juliana? Aeroporto de Brasília Exatamente Eu acabei de chorar, então assim, eu tô meio devagar ainda Juliana acabou de chorar, porque quem não sabe, ela tem pavor de avião Trauma Trauma Qual que é a diferença de pavor e trauma? Pavor você nasce com ele O trauma você adquire, né? Vai pegando aquele açaizinho Pra gente... Não tô conseguindo nem assassinar, pessoal Se refrescar, porque aqui em Brasília tá calor pra caramba Acompanha aí, a gente veio acompanhar O DVD do Vitro e Luan Vai ter muita coisa boa Participação Henrique Juliano Burilo Ruff, Guilherme Benuto Acompanha aí Turma, viemos almoçar aqui no Vírgula Dá um oi aí pra galera Oi, gente Mais conhecido como Mané, né? Mané 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 vírgula, né? Que é o nome Vírgula é a Mané, ó Ó o Mané Não, vou te falar uma coisa de vocês Eu venho toda arrumadinha O Miller vem com roupa de time, véi E chinelo Mostra aí seu pé E de chinelo, gente Ai, eu posso com isso Eu fiquei uma hora me arrumando, cara Eu vou pedir um chope já Vou pedir um chope Bom que aqui a gente já tá do lado do estádio Já a gravação vai ser ali amanhã Geladinho pra estralar Eu não sou muito do chope não, mano É, a gente ainda não gosta muito do chope não Ó o calorzinho que tá aqui em Brasília Tem que beber, né? Né, Marquinho? Fala aí Dá uma louca aqui pra galera da TV Meu Sertanejo Vai, Marquinho, dá uma moral aqui Fala, galera Chama É o Marquinho Roubei a alma do Marquinho, ó O Marquinho Nossa, boa O Marquinho é fã número um da Mara Maraísa Olha o CD que ele tem Autografado pra beber Que ele não é fraco, não Ó Um dedicatório esse aqui Ninguém tem, véi Nem elas têm esse aqui Exclusivo Exclusivo esse aqui Toalhinhas, ó Da época que ninguém Ninguém tem essas toalhinhas mais não, filho É só fã de verdade Esse aqui foi o que ela explodiu Ela explodiu 10% Mostra o meu A gente já tava montando uma sociedade Pra abrir um museu Viu do Sertanejo aqui? Ó Jorge Matheus Luiz Maurílio, ó Luiz Maurílio Humberto Ronaldo Ele é baixinho E consegue pegar todas as toalhas O que que acontece? É rolo No camarim, filho É rolo Joga pra mim Joga pra mim que eu pego É direcionado A gente vai lá no show Não pega nenhum Exatamente Estão experimentando aqui O gin potiguar Mostra essa toalha aqui Que esse da Mayara e Maraíza Tá no workshop, ó Verdade Isso aqui é raiz, hein Tinha maquiagem da Maraíza, né Aqui parece que tá escrito Nayara, véi Não tá aparecendo? Nayara E aí, turma Tô aqui já na gravação já Passagem de som aqui do Renato Nosso amigo, nosso sócio aí Que vai apresentar E se liga aqui Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Tá vazio, né Mas daqui a pouco o trem vai tá cheio Vai tá como aqui? Pra quem não sabe Aqui foi a gravação do DVD Do Henrique Juliano De 2015 Ó, turma Como que tá chique o trem, ó Estou toda massa aqui, ó Atrás do palco Também vai ter gente ali Vazada Mas tudo foi muito legal Assim, eu acho Achei muito massa Aqui a frente, né Ó, a batera ali em cima Bem massa aqui, ó Ó Show de bola Turma, nós chegamos aqui, ó No DVD do Vitor e Luan Fala aí, amor Olha o que a gente ganhou Personalizado Copic Stanley Gravação do novo DVD Vitor e Luan Juliana Juliana Da Stanley, hein Tem que respeitar Obrigado, Diego Dallas Jari Show e Vitor e Luan Você quer me convencer a beber? Será? É Eu quase consegui, né Ô, cocô personalizado Tem que tomar uma valendo Não tem, irmão? Vai, fala real Eu não ia beber nada Mas depois disso Eu acho que vai ser uma falta de respeito Se eu não tomar uma Acompanha aí, turma Que a gente vai mostrar tudo Só tá começando Turma, tamo aqui com os donos da festa Eita Miller, Ju Obrigado por ter vindo, viu Isso aqui vai sair lá no canal, hein Véi Claro, pai Tá na hora Dá uma louca pra galera Galera do canal TV Meu Sertanejo Ó, tô passando aqui Primeiramente pra agradecer Esses dois lindos que Ó o que não ganhou Ó o que não ganhou Miller Isso é o mínimo pra vocês Vai, estão aí, velho Muito obrigado Pela presença de vocês A gente tá feliz demais Vamos curtir o DVD Tomar todas hoje E se Deus quiser vai ser sucesso, viu Depois que o DVD sair Amassa de ouvir, hein É, velho Isso aí, galera TV Meu Sertanejo Tamo junto, viu É, velho Ela vai mostrar uns bastidores aqui Isso aí Tamo junto Tá ouvindo? Não tem jeito Não tem jeito Não Deixa eu ver Eu só sei Vamos lá Vamos lá Música 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 Caralho, você atrapalhou o magulho, hein, velho? É, quer descer aqui não dá, filha. Volta por onde você foi, velho. Volta por onde você foi, velho. Volta por onde você foi, velho. Foi bem. Aplausos Aplausos Música O Kiko tá aqui, ó, você tá doido? Deixa eu te falar, eu cheguei cedo, não te vi, eu achei que você não tinha vindo. É que você fica num lugar meio separado, né? Não, 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 você se escondeu, você se escondeu de nós, porque da última vez no DVD... Não, não, eu fui o último a sair. E hoje vai ser o último de novo. Certeza. No DVD do Victor Ronan vai ser o último de novo. Ele vai botar isso pra dormir. Vambora. Bora. Cadê o copo? Tá aqui. Dois, nove, três, quatro, quatro. Olha o casal aqui, olha o casal, o casal tá... É nóis. Tem vlog pro meu canal. Vlog pro meu canal. Pra quem não sabe... Ô, dá uma baixada no chapéu aí, filho. Aqui, ó, pra quem não conhece... É um versinho, versinho. Todas as viralizações, todas as viralizações, todos os memes do Twitter... É o bravo. É dele. É, ele não tem como. Domina, domina. O Instagram é do Renato. Não, não, não. O Instagram é do Renato. O YouTube é nóis. O YouTube é nóis. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Não, cara, é o cheiro feito. Twitter, Instagram e o YouTube. É verdade, aqui é legal. É nóis. É nóis. Eu não conheço o vídeo. Eu respeito a vocês. Eu respeito a vocês. Não é falta de modéstia, é a verdade. Eu esqueci. Porque todo mundo falou que a gente errou aquele remédio. É um dupla. Nem do mesmo sem mais. Porque todo mundo gravou um vídeo aí falando que a gente... Aonde está todo mundo? Tô gravando um bastidor pro canal. Só dá uma louca pro canal, né? Pro DVD, tô no canal. O DVD é meu sertanejo. Chama! Tamo junto. DVD é Vitor e Luan. Foi maravilhoso. Maravilhosa tá junto aqui, ó. É nóis. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Óis. Tchau. 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 Tchau.